Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do YouTube, retornando aí após esse vídeo último do retorno realmente agora um vídeo por semana, mostrando para vocês aqui um detalhe aqui que eu acho muito legal que eu fiz, muito verde. Aqui embaixo eu fiz um pequeno jardim, muito legal embaixo, vocês acham, vocês também acharam legal? Aí galera se quiser dar umas dicas aí de alguma coisa. Eu vou agora mostrar para vocês aqui um detalhe que eu esqueci, foi uma falha minha, eu tenho um pequeno lago e eu não mostrei nada dele quando eu fiz o último vídeo, gosto demais. Eu vou fazer agora sobre esse telhado verde também que o pessoal pediu para falar, vou fazer um vídeo sobre ele, mostrando aí, muito fácil de fazer, muito legal. Esse aqui é o telhado verde e aqui é o lago, um lago que eu falo, um pequeno lago, um laguinho de 50 litros d'água, curtição legal, eu gosto muito. Não sei se vocês vão poder ver alguns peixes, meu filtro ele não está legal, aqui tem essa flamela linda. Então eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho desse lago aqui, tem uma espada lá, mais uma aqui. Tem alguns gupes, não tem muita coisa, um lago pequeno, e vocês já sabem que eu não tenho espaço nenhum em casa, eu tenho esse aqui de teimoso. Eu tenho esse aqui de pura curtição, porque eu gosto muito, então a gente faz de teimoso. Aqui são as orquídeas, já havia mostrado. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre o telhado verde, rapidinho. Aqui eu tenho os lagazaks, que vocês já sabem também, eu mostrei para vocês, falei sobre isso no último vídeo. Esse aqui é um casal red. Só para vocês entenderem melhor aqui o processo. Bem, ele é tudo de alvenaria, de tijolo, e eu tenho embaixo aqui, eu coloquei aqui essas telhas de amianto, suspensa nessas paredes laterais. E a telha está por cima, obviamente, né? E eu dei uma pequena cimentada nela para igualar, coloquei uma terra bastante adubada e coloquei essa grama, que é a esmeralda. Tem a pimenta. Então, é muito legal esse telhado verde, é uma coisa que está muito, hoje, se usando muito no momento. E a vantagem é que dá mais verde, né? Obviamente. E eu uso aqui também para eu soltar essas minhas nagazaks com uns pintinhos, pegar um sol. E a grama está um pouco ruim do lado de cá, porque eu cortei ela essa semana. E ele do lado de cá, vocês podem ver que já está bem verdinha, já cortei, já tem uns 15 dias. Já cresceu de novo, cresce muito rápido. É só adubar que fica perfeito. Então, o telhado verde tem um pequeno caimento para o lado direito, o lado de cá, que é para a água não encharcar. Às vezes aqui também, a água de chuva bate um pouco, apesar de ser coberta aqui. A água de chuva vem, bate, então para não ter encharcamento, eu dei um caimento para ele jogar em cima aqui. Aí cai direto aqui, por baixo, obviamente. Cai direto aqui no lago, onde eu tenho essa planta aqui, que me parece que é... É o finete, não sei o nome dela não, muito bonita. E aqui eu tenho uma orquídea, que eu estou tentando ver se ela sai. Aí eu coloquei umas ararinhas aqui. Acho legal, tem um amigo meu que faz isso aqui. Então galera, se quiser detalhes sobre o telhado verde, pode deixar nos comentários aí, que eu entro em contato. Não tem mistério nenhum de fazer, é legal. Tá ok? O vídeo não vai ficar muito longo, já tem cinco minutos. Tá bom? Aqui eu tenho um pezinho de abacate, que não vai demorar, dá, porque é enxerto. Tá ok? Então até o próximo vídeo. Deixe os comentários aí. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva. Ok? Valeu, obrigado a todos. Estamos à disposição por aqui.